Fala pessoal, aqui é o Pipo com o Sandris e nesse vídeo eu tô fazendo a missão Learning to Fly que é uma dessas missões em que, se eu não me engano são três missões no jogo em que você tem que passar por um curso, um tipo de um curso, tem duas autoescolas se eu não me engano e essa missão que é de que você aprende a voar, aprende como funcionam os aviões, os helicópteros e eu não sei, essa missão foi bem complicada, pra mim da primeira vez em que eu fiz isso foi lá na época do PS2 mesmo e eu tive muita dificuldade com essa missão, eu não sei se a facilidade que eu tive dessa vez na versão do Xbox 360 foi relacionada ao esquema do controle, o esquema novo dos botões, do controle que é mais tranquilo ou se o fato de que eu não conhecia tanto o jogo na época, você vê essa primeira, essa primeira prova é bastante tranquila, você levanta o avião, passa por esse círculo, depois tem um outro círculo e eu acho que só um terceiro, deixa eu ver, é só um terceiro e acabou, é bem simples, não tem muita dificuldade as provas seguintes já começam com um pouco mais de dificuldade, você tem que fazer uma volta, você tem que né então começa a ficar um pouco mais complicado na época inclusive eu me lembro que quando eu fiz essa missão no PS2, no PS2 que foi minha primeira vez jogando o jogo mesmo eu me lembro inclusive que eu parei a missão no meio, não concluí tudo e quando você não conclui a missão e vai fazer outras coisas do jogo, porque esse jogo em especial o Grand Theft Auto Sanders, ele tem muita, mas muita coisa para fazer, mas muita coisa mesmo o mapa é enorme, as missões secundárias são infinitas, assim, tem muita coisa para fazer nesse jogo e você pode muito bem parar tudo que você está fazendo em qualquer momento do jogo e simplesmente decidir que vai fazer outra coisa missões não faltam nesse jogo, tanto missões principais quanto missões secundárias tem muita coisa então eu parei essa missão no meio do caminho e quando você para e vai concluir outras coisas, vai fazer outras coisas, esse cara que te deu a missão, esse Mike Torreno eu não me lembro exatamente o nome do personagem, ele fica ligando para você, ele fica ligando para o seu celular o tempo todo dizendo, cara, você já aprendeu a voar, você já aprendeu a voar, você tem que aprender a voar, vai aprender a voar ele fica te cobrando o tempo todo, é um saco isso mas enfim, voltando aqui as provas, algumas delas eu até tive alguma dificuldade nessa vez mas a maior parte é razoavelmente simples, para você ver, para você tirar uma medalha de ouro e fazer 100% não é super complicado mas mesmo assim precisa de alguma dedicação e de um jeito ou de outro essas provas são interessantes para você aprender como funciona o mecanismo todo dos aviões e do voo logo de primeira eles te dão essa dica que quando você, a primeira coisa a fazer é você acelerar o avião e assim que a cauda dele começar a levantar você já pode empinar e começar a voar depois recolheu as rodas do avião e seguir em frente a gente ensina mais ou menos como fazer as curvas em uma curva mais leve você pode fazer com os bumpers, RB e LB uma curva mais fechada se vai precisar girar realmente o avião e todo esse esquema você vê que eu estava bem estável nessa prova mas mesmo assim estabilidade não é uma questão que é levada em consideração nessas provas na verdade você tem que passar por esses círculos vermelhos no ar e depois de passar por esses círculos você precisa chegar no ponto no caso esse ponto aqui é onde você tem que parar o avião aí se você fizer tudo isso tá ok não importa que você tenha que você tenha tido algum outro tipo de problema ou bambeado o tempo todo tanto faz desde que você cumpra esses requisitos básicos essa primeira prova do helicóptero essa daí eu já tive alguma dificuldade com ela apesar de ser bastante simples você você dá essa volta você sobe o helicóptero, dá essa volta e depois sai em frente mas essa coisa de você empinar um pouquinho o helicóptero para ele começar a seguir em frente às vezes pode ser meio complicado ajeitar o helicóptero de um jeito que ele passe certo pelo círculo no ar também às vezes pode ser levemente complicado mas essa prova tem uma coisa de memória muscular também então eu acho que assim o esquema dos botões novos esquema do controle que foi adaptado para o xbox 360 do playstation 2 inicialmente mas eu sei que esse jogo foi lançado para o xbox clássico também ajudou bastante o novo esquema dos botões etc ajudou bastante mas não foi fundamental eu acho eu acho que não foi fundamental nesses jogos do Grand Theft Auto em mais de uma ocasião eu encontrei situações em que a memória muscular faz uma diferença grande você joga uma determinada missão e mesmo tendo bastante dificuldade de primeira depois quando você vai jogar de volta de repente parece que a dificuldade toda foi embora de repente parece que tudo tudo acabou assim mas é uma questão de memória muscular não querendo sair muito do assunto essa daí foi uma que eu tive bastante dificuldade você precisa manter o helicóptero bastante estável para poder atirar nos alvos e eu tive alguma dificuldade com essa daí você vê que inclusive de primeiro não acertei eu tive que dar a volta e tentar de novo coloquei o helicóptero na primeira pessoa inclusive para facilitar o que facilita a mira mas não facilita na verdade a coisa de pilotar o helicóptero pilotar é um pouco mais complicado na primeira pessoa mas atirar é mais fácil na primeira pessoa enfim mas eu estava falando do da memória muscular né no Vice City tem uma missão em particular em que você tem que usar um helicóptero de brinquedo para detonar umas bombas pessoas numa numa obra num prédio que tá em obras etc é essa missão foi muito complicada para mim de primeira bem complicada e na internet eu li em alguns fóruns de discussão e coisa assim que muita gente também teve dificuldade com essa missão muita gente ficou com raiva dessa missão e a coisa é por mais dificuldade que eu tenha tido de primeira com essa missão assim que eu consegui completar a missão ela passou imediatamente a ficar extremamente fácil para mim então tem essa coisa da memória muscular a memória muscular funciona realmente Grand Theft Auto é o tipo de jogo em que a memória muscular vai interferir nas coisas e vai facilitar mais a vida do jogador então eu terminei essa daí essa daí foi mais complicada inclusive eu não consegui fazer 100% dela essa daí são duas são duas provas seguidas essa e depois a outra que são bem fáceis apesar de não parecerem fáceis e são outras provas em que a estabilidade não faz diferença não o negócio é você passar pelas ó tá vendo o que tá bem estável ó fica sambando de um lado pro outro avião passou pela coisa tá certo 100% medalha de ouro não tem problema essa segunda prova de acrobacia eu fiz ainda pior como dá pra ver aí eu fui ainda pior nessa prova e mesmo assim consegui medalha de ouro então vai primeiro essa faz toda essa bagunça não sabe pra onde está indo mesmo assim a medalha de ouro então a estabilidade não faz diferença a única coisa que faz diferença é você concluir a prova essa da paraquedas também eu tive uma dificuldade no começo primeiro porque o mapa ainda não carregou no começo da prova no começo da prova o mapa ainda nem carregou e você fica meio e aí tem algumas coisas que você inclina o botão direcional para frente ele acelera puxa o botão direcional para trás ele vai mais devagar isso é claro se você inverter o eixo y aqui tem algumas pessoas que não invertem o eixo y eu não faço ideia de como é que a cabeça dessas pessoas funcionam mas algumas pessoas não invertem o eixo y eu no meu caso se eu não inverter o eixo y eu fico completamente perdido não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo mas enfim direcionar o esquerdo para frente para acelerar para trás para ir mais devagar se você não inverte o eixo y faz o contrário do que eu estou dizendo aí é só uma questão de você ver o tempo certo né e aí dá tudo tranquilo aí resolve tudo e depois de você concluir essa missão você já recebe um telefone em uma do use aí começa uma nova missão dessa vez em las venturas e aí você já está basicamente no final do jogo né a partir do que você começa as missões em las venturas você já está basicamente na reta final jogo já terminando então é isso aí minha gente foi essa missão learning to fly e o vídeo fica por aí até mais é o 4 dragons casino em las venturas eu vejo você logo já é ok Ok?